Olá pessoal, para vocês que estão querendo adquirir bolsas de palha de carnaúba da mais alta qualidade, entre em contato já pelo nosso WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Nós somos artesãos, fabricantes em bolsas de palha de carnaúba. Trabalhamos com a diversidade em artesanato de palha de carnaúba. Trabalhamos com suplares, bolsas de palha de carnaúba, jogo americano, jogo de café da manhã. Então não perca tempo, entre você também em contato já pelo nosso WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Você vai estar adquirindo direto do fabricante. Isso é muito importante, você adquirir produtos de artesanato direto de quem fabrica. E aí E aí E aí